Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Vem fuder com a trampa do Sem Carinho Vem fuder com a trampa do Sem Carinho O GW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder com a trampa do Sem Carinho 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 O GW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder com a trampa do Sem Carinho Vem fuder com a trampa do Sem Carinho Chegou na minha casa novinha, sei que tu gosta Chegou na minha casa novinha, sei que tu gosta Pra ganhar o empurro e soca a bota, tudo que ela adora Vai ganhar o empurro e soca a bota, tudo que ela adora Vai ganhar o empurro e soca a bota, tudo que ela adora Vai ganhar o empurro e soca a bota, tudo que ela adora Ela virou de ladinho, se amarrou no Soca Soca Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder com a trampa do Sem Carinho Vem fuder com a trampa do Sem Carinho O GW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder com a trampa do Sem Carinho O GW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder com a trampa do Sem Carinho Vem fuder com a trampa do Sem Carinho Chegou na minha casa novinha, sei que tu gosta Chegou na minha casa novinha, sei que tu gosta Vai ganhar o empurro e soca a bota, tudo que ela adora Vai ganhar o empurro e soca a bota, tudo que ela adora Ela virou de ladinho, se amarrou no Soca Soca Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado